Este vídeo já vai começar Há uma caixada E muita diversão É que encontrarás vídeos para te distrair Pode fazer isto? Pode até me discutir Pode vir ao meu canal, aqui não te arrependerás Pode até mesmo ver-me deitado Bom dia pessoal Daqui fala o Lightning McKing Macacada E muita diversão E neste vídeo aqui Bem Vamos pôr-nos a jogar online Um dos jogos Que também é bem bom Da Nintendo Switch Chama-se 51 Worldwide Games Depois de estar a pensar em inúmeros jogos Que queria jogar Escolhi este Precisamente para jogar Como vocês estão a ver aqui A me apontar Este jogo e tal Também estive a pensar em E queria também Estar a mostrar um jogo da Sega Mega Drive Mas como o catálogo dos jogos da Mega Drive Andava um bocado pobre É dizer Pobre se disse bem Sim disse bem não foi? Bem O caso é que Anda um bocado mais pobre Menos pobre que a Nintendo 64 Mas continua pobre à mesma Porque não tem suficientes jogos Para pois estar a escolher Qual jogar Por isso decidiu pôr-me com um da Nintendo Switch Porque também já Já aborrei-se estar a pôr-me com os jogos da Super Nintendo e NES Por isso pus-me com os jogos da Nintendo Switch E precisamente esse Escolhi Decidi escolher para jogar Não só vamos jogar Como que também vamos jogar online neste jogo Primeiro vamos limitar-nos a abrir o jogo E depois é só jogar online Na verdade vou experimentar a modalidade online Para ver como funciona Estar a jogar com os jogadores do mundo inteiro A jogos Por isso O que dizem? Estão prontos? Porque vai ser a abrir Vai ter muita diversão Para muito tempo Eu gostava também de experimentar Para também poder recomendar-vos Um Nintendo Switch Online Para quem está a decidir se inscrever Ou aquela atesão ou não Também ajuda nisso Por isso o que dizem Então prontos? Porque vamos começar Já E bem Aqui estamos nós Neste jogo Agora Agora temos de ir ao Jogueiro Online Que está em baixo de tudo Eu não sei porque é que mete em baixo de tudo Sabendo que no Wii Sports Ou Nintendo Switch Sports Já me enganando É Nintendo Switch Sports Mas prontos Mas prontos Para dizeres que Que no Nintendo Switch Sports O jogo online Ficava em cima de tudo E aqui Não sei porque é que fica em baixo Mas prontos Pelo menos não vou queixar com a posição das opções Mas O que é estranho é estranho Enfim Vamos escolher E vamos escolher com qualquer um Porque não tem ninguém Não conheço ninguém que Que jogue este jogo Então eles vão expor com qualquer um E vão escolher Vão escolher este Depois Deixo escolher muitos jogos Ah Três jogos Já sabia O que é assim? Vamos escolher Curling Que é Hockey Só que numa mesa E depois Trio Sex Tá aqui Claro Tá bom Eu prefiro ficar à espera Ou então vou me procurando até Até chegar alguém Ah, finalmente vem alguém Ah, finalmente vem alguém Precisamos de quatro rivais para Para este jogo Vamos lá ver se vem alguém Se não vier Não sei como é quase Se nos deixam jogar a duas pessoas ou No mesmo No mesmo toboleiro ou não Mas enfim Vou só Vou só preparar-me enquanto não vem mais Friais E depois é É É fazer esta merda Curtir É fazer a malta Curtir Curtir esta merda He 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 Tá bom Põe-nos a jogar com o bote Nada mal Põe-nos a jogar com o bote Põe-nos a jogar com o bote Paso. Ok. Paso. Oh, frizz merda. Paso. Não vai não. Paso. Faça um passo, portanto. Se ao menos desse para mudar para pôr passos ilimitados, é que era fixe. É que era fixe. Porque nos outros jogos, quando tentava experimentar o jogo, não deixava passar. Aqui é só um máximo de 5 passos. Deve deixar de pôr passos ilimitados. Isso é que era. Passo. Desta vez vou mesmo passar. E não tenho que me vacantear, mas... Passo. Mas já sabe como é. Passo. Passo amo. Passo. Olhe. Segundo lugar. Nada mal. Vai, parece turbador, não? Todos vistos. Sabe o que mais? Vou acabar por aqui. O que significa também que este vídeo também acaba por aqui. Mas não sei antes, pedi-vos um grande favor. Que não custa nada. É deixarem este gostoso like neste vídeo. Comentário que acharam. Inscrever-se no meu canal para ficar ao tanto do que se passa no meu canal. E clicar no sininho das notificações também para ficar ao tanto do que se passa no meu canal e não perderem mesmo nada. E partilhem este vídeo para a vossa família, amigos. Para que possam também ver o meu canal e que não inscrevesse, caso gostem do meu conteúdo. E a gente vê-se no próximo vídeo. Por isso, que tchau! E aí 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 E aí